Hoje eu vou ensinar pra você três formas diferentes de você desentupir essa sua pia cheia de catarro e podridão. Primeiro você vai pegar aquele sal da cozinha que você come, mas você vai lascar na pia, pode arrochar mesmo. Serve uma xícara de água e joga. Tu vai conseguir escutar as bolinhas borbulhando, é porque tá desentupindo, meu amor. Bota uma luvinha pra proteger a sua mão, porque a gente tem que fazer pressão com o pano e deixar uns 30 minutos. Olha como a última inquilina deixou essa pia. O ralo tem que até jogar fora, porque tá parecendo um defunto. E pega aquele bicarbonato que você não usa pra nada, o vinagre, e faz o mesmo processo. Cobre todo o ralo com o bicarbonato e depois joga bastante do vinagre. É pra ficar todo assim, ó, parecendo um vulcão explodindo. Se aquele bicho não tava morto, agora tá. É isso pra dar uma abaixadinha, taca de novo, a água fervendo, vulcânica. E novamente faz a pressão com o pano, deixa 30 minutos descansando. Até coloquei um ralinho novo, nem parece a mesma pia. Mas no último e pior dos casos, a gente vai de diabo verde. Esse produto é tão babadeiro que é recomendado que você use ele muito raramente, porque ele corrói até o cano. Depois de cobrir o ralo com ele, é só novamente tacar a água fervendo. E se tu fica longe que essa fumaça aí é tóxica, xerro. Encontra esses produtinhos no botãozinho de sacolinha que tem aqui embaixo.